Música Estimado amigo, é bem-vindo à primeiríssima edição do programa Balanço Semanal, um espaço de debate aqui na televisão Climano 24 Horas. Neste espaço pretendemos trazer os responsáveis dos vários pelouros municipais para fazerem a radiografia sobre o trabalho que têm desenvolvido nos seus setores. E para hoje recebemos o Sr. Hélder Uajonda, é responsável para a área de saneamento, meio ambiente e mudanças climáticas no município de Climano e desde já agradeço-lhe por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Sr. Vereador. A primeira questão que queria lhe colocar é qual é o balanço que faz das atividades em curso na sua área. Muito obrigado e muito bom dia. Meu nome é Hélder Uajonda, sou vereador para a área de saneamento, meio ambiente e mudanças climáticas. Dizer que fazendo balanço nas atividades que nós temos exercido durante os nossos dias, eu penso que estamos em um passo positivo. Porque se formos a comparar de janeiro até neste mês de outubro em que nós estamos, nós fomos ver que a quantidade de resíduos sólidos na cidade de Climano diminuiu. E se formos a ver, está-se a fazer muitas sensibilizações no sentido de os munícipes aderirem à boa prática, no sentido de como podem usar as suas casas de banho, no sentido de como podem usar as varas de drenagem e outros assuntos. E que ações concretas estão a ser executadas neste momento pela variação do saneamento, meio ambiente e mudanças climáticas? Nesse preciso momento, nós estamos, as atividades que nós realizamos pontualmente, nós estamos na recolha de resíduos sólidos e estamos no corte de algumas árvores. Estamos a fazer visita aos cemitérios, visto que houve uma atividade exercida no cemitério da saudade, onde culminou em poder destruir a capela que lá se encontra. Então, estamos a fazer alguns levantamentos no sentido de vermos com que as coisas possam voltar ao seu normal. Sr. Vereador, falou aqui de algumas ações que a sua variação está a desenvolver. Postava-me saber, na sua opinião, qual é o impacto que essas ações têm na vida dos munícipes aqui da cidade de Climano. Dizer que falar do meio ambiente e falar de mudanças climáticas e falar da Emoza é falar do rosto da cidade de Climano. E nós estamos a evitar esforços no sentido de... Quer dizer, nós não vamos agradar a todos os munícipes, mas nós queremos fazer o máximo no sentido de podermos ver a cidade de Climano como uma cidade limpa, uma cidade com um ambiente favorável, uma cidade em que atrai investidores e levar Climano para a segunda categoria. E essas ações são feitas em coordenação com outros setores? Sim, com outros setores. A empresa municipal de saneamento tem lá um departamento que é a Emoza, tem lá um departamento que é do meio ambiente e mudanças climáticas, tem lá um departamento que é de energia e água. Então, juntos, nós temos tido um encontro de planificação em que todos nós entramos em ação no sentido de fazermos as atividades e fazer responder e fazer cumprir aquilo que são as nossas atividades. Estamos no final de ano. Quais são as ações que estão previstas até dezembro? Nesse preciso momento, nós estamos a levar a cabo o corte de árvores e estamos a fazer levantamento de algumas dificuldades que os funcionários têm. Estamos a fazer levantamento de certos lugares, estamos a falar da marginal, porque completamente a marginal ficou abandonada durante muito tempo. Estamos a fazer levantamento de quantos bancos podemos colocar. Estamos a fazer levantamento dos jardins, que é para revitalizarmos de novo os jardins, que é para os jardins voltarem a ser, voltarem a ter aquela mesma cor verde que Kilimane tinha. Sr. Vereador, sobre a questão dos jardins municipais, o Kilimane tem em média quantos jardins atualmente? Da alçada do município? Nós temos o jardim infantil do Namunho, temos a piscina municipal, temos a praça da juventude, temos o jardim dos namorados, nós temos o jardim do aquário. Em média, nós temos uma média de oito jardins. Oito jardins. E qual é o plano que vocês já desenharam especificamente para requalificar esses jardins? O que é que compreendo, o que é que vai se colocar lá em termos de infraestruturas ou melhorias significativas? Em vários jardins já existem lá infraestruturas. O que nós estamos a fazer é elaborar um documento em que vamos convidar os proprietários que estão a usar os jardins, que é para juntos desenharmos políticas no sentido de requalificarmos os jardins. Em vários jardins nós verificamos que há problemas de água, porque em contato com a FIPAG vimos que em vários pontos não há pressão de água. Então, também vamos sentar com a FIPAG no sentido de conseguirmos ver o que é que podemos fazer, que é para também termos esses fontenários lá nos jardins. Porque o problema grave que nós estamos a ter nesse momento é a pressão de água. A Avenida Marginal é uma avenida que também simboliza o rosto de Climane, pela sua aproximação ao Rio dos Bões Chinas. E nos últimos tempos há várias vozes que têm se levantado no sentido de pressionar o governo municipal para que possa requalificar a Avenida Marginal, quer mesmo a partir do passeio, mesmo em termos das infraestruturas, dos bancos que lá estão. Qual é o plano da sua variação no sentido de maximizar ou ajudar neste processo? Como eu disse, estamos a fazer o levantamento de quantos bancos, em média, nós podemos colocar e que tipo de banco nós podemos colocar. Já falamos com um carpinteiro, neste momento ele vai fazer os moldes e depois de termos os bancos, vamos ter que colocar os bancos e temos que pôr algumas árvores de sombra, que é para o Marginal voltar a ser aquilo que era. Também tivemos um pensamento, uma iniciativa de colocar tambores, porque também verificamos que na calada da noite, dos fins de semana, há munícipes que vão para lá para poder, como é tempo de lazer, eles deitam as garafas dentro, quer no mar, quer fora do mar, então provocando também situações desfavoráveis ao meio ambiente. Então queremos lá colocar alguns tambores, que é para ver se podemos minimizar ou ultrapassar a situação da limpeza da cidade de Quermano. Dizia, Sr. Vereador, estamos na reta final desta nossa conversa, gostava que deixasse algumas recomendações ou sugestões aos munícipes e a toda a estrutura do governo. Sim, muito obrigado. Dizer que nós, como Conselho Municipal, nós pedimos para que os munícipes nos ajudem, colaborem, porque, afinal de contas, o governo tem de casar com os munícipes, porque as atividades estão realizadas na nossa cidade. Então nós queremos pedir para que os munícipes possam cumprir com o horário de depósito do lixo. E queremos que os munícipes também possam depositar o lixo nos lugares exatos, nos lugares indicados pelo Conselho Municipal. No sentido de vermos o nosso Quermano para todos. Muito obrigado. Foi a primeiríssima edição do programa Balanço Semanal. Hoje recebemos Hélder Benjamil Ajonda, vereador para a área de saneamento, meio ambiente e mudanças climáticas no município de Quermano. Em nome de toda a equipe que esteve a trabalhar para si, o nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto